Olá, está começando o Bom Dia Assembleia. Hoje é quarta-feira, dia 14 de junho, ano de 2023. Vamos saber o que é destaque na edição de hoje. Assembleia Legislativa debate isenção da taxa de inscrição para atletas de baixa renda. Com esses atletas, comprovando que são de baixa renda, poderão ter acesso à sua inscrição gratuita em eventos que vão ocorrer em locais públicos, desde que não exceda o limite de 5% das vagas destinadas para o evento. Estudantes têm até sexta-feira para se inscreverem para o Exame Nacional do Ensino Médio. Dia Mundial da Doação de Sangue busca aumentar o número de doadores. A doação permite o tratamento de pacientes com condições de saúde mais graves e muitos outros casos que a transfusão de sangue é necessária. E ainda no esporte fluminense e atlético cearense, se enfrentam hoje em Pedro II pela Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol. Iniciamos o Bom Dia Assembleia trazendo informações da Assembleia Legislativa do Piauí. A Comissão de Constituição e Justiça realizou ontem a aprovação de diversos projetos, entre eles o que prevê a isenção de taxa de inscrição para atletas de baixa renda em eventos esportivos. Durante a reunião da Comissão de Constituição e Justiça, foi aprovado o projeto de lei ordinária da deputada Bárbara do Firmino, que dispõe sobre a divulgação da relação de medicamentos gratuitos disponíveis e faltosos no âmbito do Estado do Piauí. O relator foi o deputado Ziza Carvalho. Também aprovado o projeto da deputada Bárbara do Firmino, que institui o Programa Estadual de Cuidados Paliativos no âmbito do Estado do Piauí. O relator foi o deputado Gil Carlos, que sugeriu que o projeto fosse transformado em indicativo de projeto de lei. Outro projeto da deputada Bárbara do Firmino, que dispõe sobre a criação do Programa Assistencial para a Mulher Empreendedora, o Banco da Mulher, no âmbito do Piauí. O relator foi o deputado Mardem Menezes. Ainda aprovado o projeto de lei, de autoria do deputado Franzé Silva, que dispõe sobre a carteira de identificação da pessoa com fibromialgia no Estado do Piauí. O deputado Mardem Menezes também foi relator desta matéria. Ainda de autoria do deputado Franzé Silva, foi aprovado o projeto de lei, que dispõe sobre a criação da política estadual de saúde funcional e sobre o uso do CIF, Classificação Internacional de Funcionalidade e Capacidade e Saúde, no Estado do Piauí. O relator foi o deputado Ziza Carvalho. De autoria do deputado L. Rodrigues, foi aprovado o projeto de lei, que obriga estabelecimentos de gastronomia a terem kits de primeiros socorros a pessoas que têm alergias a peixes e frutos do mar. Também aprovado o projeto de lei, ordinado o deputado Aldo Gil, que dispõe sobre a isenção para atletas de baixa renda do pagamento de taxa de inscrição em eventos esportivos realizados em áreas públicas. O relator foi o deputado Márden Menezes. A gente fez esse projeto de lei, onde vai reservar 5% das vagas do evento esportivo para atletas de baixa renda, que comprovem essa baixa renda. Qual seria o comprovante? Também previsto no PL. Seria o atleta comprovar que é beneficiário em algum programa social. Então, esses atletas, comprovando que são de baixa renda, poderão ter acesso à sua inscrição gratuita em eventos que vão ocorrer em locais públicos, desde que não exceda o limite de 5% das vagas destinadas para o evento. Então, também vejo isso com bons olhos. A gente vai incluir mais pessoas na prática esportiva e também incentivar o esporte no estado do Piauí. Também aprovado de autoria o deputado Aldo Gil, indicativo do projeto de lei que dispõe sobre a criação do programa estadual de ressocialização através do trabalho. Ele visa a construção de oficinas dentro desses presídios para que possam estar dando a oportunidade para esses presidiários que possam estar aprendendo um novo trabalho. São metalúrgicas, são oficinas de pintura, também marcenaria e que possam estar fazendo reparos principalmente em imóveis e utensílios da rede estadual de educação. Então, eu vejo isso com bons olhos. A gente já tem bons exemplos em outros países. Então, no Brasil, eu acredito que deva funcionar. E é mais uma oportunidade para aquela pessoa ter um aprendizado enquanto está recluso para na hora que sair também já aprender, já saber fazer alguma coisa. E durante a sessão plenária, deputados denunciaram a falta de repasse da Prefeitura de Terezina para um hospital filantrópico da Zona Leste da capital, o que tem gerado atraso no pagamento dos funcionários. O Hospital São Carlos, que fica localizado na região da Pedra Mola e Zona Leste de Terezina, está há cinco meses sem receber repasses da Fundação Municipal de Saúde. O Hospital São Carlos hoje pede socorro. O hospital está há cinco meses sem receber o repasse, três meses de salário dos servidores atrasados, são cerca de 110 colaboradores, atende uma região que tem cerca de 70 mil habitantes, e a gente ter o comprometimento do atendimento do São Carlos prejudicado, ele prejudica toda aquela população. Para você ter uma ideia, no ano de 2022, o hospital teve 114.655 atendimentos. Então, isso é importante, a gente está falando de vidas, e é um absurdo esse hospital estar sem receber repasse. Então, ou se toma uma atitude imediata, e eu falo aqui como parlamentar e como moradora da região, ou aquela região será prejudicada de forma absurda com relação à questão da saúde pública. O deputado estadual Dr. Hélio, do MDB, informou que dia 15 de julho será realizada em Parnaíba uma audiência pública para tratar da linha de praia do litoral piauiense. Um estudo da CEMAR será apresentado durante essa audiência. Vai ser uma busca de um entendimento, e que esse trabalho, que foi feito com muito comprometimento pela CEMAR, em sendo acatado, passa a ser a regra, para que sigamos aquela orientação que está ali delimitada, a cartilha, para que não tenhamos mais construções irregulares. Isso vai criar uma facilidade, porque considera as construções que lá estão, nós temos uma expectativa de que possamos sanar mais de 90% das demandas jurídicas que existem hoje sobre esse questionamento invadiu ou não a linha de praia. Então, é uma maneira da gente buscar um consenso, uma definição, para que tenhamos uma tranquilidade que o meio ambiente requer e o litoral precisa. E o interior do Piauí foi o grande destaque dos discursos aqui no plenário da Assembleia Legislativa. O deputado estadual Francisco Lima, do PT, viajou nos últimos dias para a região de Pedro II, e elogiou bastante a estrutura do Festival de Inverno do município. É um grande evento, além da programação cultural, ela de fato apresenta as riquezas, as potencialidades daquele município. Além das cachoeiras, as serras, o potencial gastronômico, que é um município, inclusive, que tem muitos chefes, né? Eu fiquei, inclusive, encantado na descida da Serra dos Matões, um local que um pessoal que trabalhou muitos anos em São Paulo está montando, então, toda uma parte gastronômica, combinando com águas e tal. Aliás, junho é um período de muitos eventos, junho, julho, as festas juninas, as vaquejadas. Ontem mesmo, estive ali em Novo Santo Antônio, acompanhando uma tradicional festa do vaqueiro. E aí, por aí, vai todo o tempo a gente trabalhando. E o PT II é um dos maiores eventos do Piauí, e que combina gastronomia, cultura, a questão ambiental, né? Então, isso é muito importante. E no próximo bloco, você vai saber detalhes e que as inscrições para o processo seletivo da Universidade Aberta do Piauí podem ser realizadas até a próxima sexta-feira. Mais detalhes depois do tempo. A Assembleia se liga em você. Participe do nosso dia a dia. Fale direto com a TV Assembleia. Envie mensagens para o nosso WhatsApp. Pergunte, comente, sugira, envie o seu texto, áudio, vídeo e também participe dos nossos programas ao vivo. Pegue o seu celular e anote agora na sua agenda. O número é 86-3326-2300. É o WhatsApp da TV Assembleia. Nós queremos a sua participação. Agora, é só interagir. TV Assembleia é o que liga. Vamos falar de educação. Estudantes têm até a próxima sexta-feira para realizar inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio 2023. E os candidatos devem estar atentos para não cometerem erros no momento de se inscreverem no exame. O Exame Nacional do Ensino Médio foi instituído em 1998 com o objetivo de avaliar o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. Em 2009, o Exame aperfeiçoou sua metodologia de acesso à educação superior. Com o início do período de inscrições, há a preocupação dos gestores ligados à educação sobre a importância do processo. Nós estamos exatamente no período de realização das inscrições do Enem. Elas iniciaram no último dia 5 de junho e vão até o dia 16, portanto, sexta-feira, às 23 horas e 59 minutos, onde a página do participante vai estar aberta para que o estudante possa fazer a sua inscrição para o Enem 2023. O estudante precisa ficar atento aos prazos. É importante ressaltar que todas as informações do cadastro do participante vai primeiro para o gov.br, na sequência, ele direciona para a página do participante, onde ele vai realizar a sua inscrição de fato. A primeira coisa que o estudante precisa saber é que aquele candidato que solicitou a isenção da taxa no período de... no mês ainda de maio, ele teve a isenção da taxa aceita pelo Ministério da Educação, mas não o isenta de fazer a inscrição. Portanto, a inscrição é obrigatória para todos os participantes do Enem 2023. O que vai acontecer é que vai ser gerado um boleto e esse boleto vai estar com o valor zerado. E para os demais participantes, eles terão o dia 16 até o dia 16 para a realização das inscrições e até o dia 21 para pagamento daqueles candidatos que precisarem pagar. Alunos treineiros também precisam estar atentos a algumas orientações. Eles precisam entender que eles podem estar em primeira ou segunda série do ensino médio ou sexta etapa da educação de jovens e adultos. Não vão precisar. Também se solicitar a isenção da taxa e tiveram pedido aceito, vai ser o mesmo procedimento dos demais. Eles precisam estar atentos aos prazos, tal qual o candidato que vai fazer o Enem valendo uma vaga para a universidade. E a única diferença é que ele vai fazer uma prova para treinar para o seu efetivo ingresso na universidade, quando ele puder fazer o ingresso na universidade em terceira série ou sétima etapa da educação de jovens e adultos. Portanto, quando concluir o ensino médio. E a próxima sexta-feira também é prazo final para os estudantes se inscreverem no processo seletivo para dois novos cursos da Universidade Aberta do Piauí. O repórter Felipe Leal tem mais informações. Ao todo estão sendo ofertadas 3.100 vagas distribuídas nos 61 polos. Os candidatos devem estar atentos ao edital do certame. Os interessados têm até o dia 16 para realizarem a inscrição. O estudante que queira participar desse vestibular vai ter a opção de concorrer a vagas para vestibulares de sistemas de informação para a internet e de energias renováveis também. São cursos tecnólogos de caráter e de característica de ensino superior, mas com a característica de cursos mais curtos, de curta duração, em que a gente pode formar o profissional para estar com a competência, com a referência, com a competência para ingressar no mercado de trabalho nessas duas áreas, portanto, as conectadas com os objetivos estratégicos do governo do Estado. O candidato que tentar, que quisesse escrever para o vestibular da UAP tem até o dia 16 para se inscrever no site do NEAD, na UESP, neadseletivos.gov.br, barra UESP e faz no módulo de seletivos da UESP, clica no edital número 01 de 2022, 23, portanto, e vai fazer a seleção do vestibular. Basta que ele tenha concluído a terceira série do ensino médio, o ensino médio, portanto, e faça sua inscrição nos 61 pólitos que estão descritos no edital para que a gente consiga formar mais pessoas em áreas que são totalmente inovadoras, conectadas com os objetivos do governo, repito, e que são favoráveis, inclusive, ao mercado de trabalho atual. E vamos continuar falando sobre educação. Termina hoje o prazo para as inscrições do processo seletivo do Instituto Federal do Piauí. Estão sendo disponibilizadas muitas vagas para cursos técnicos e os interessados em participar desse certame têm que correr. A gente vai saber mais informações agora com o diretor-geral do Campus IFE Teresina Sul, Germano Lúcio. Bom dia. Bom dia, bom dia a todo mundo que nos assiste no TV Assembleia da Assembleia. Bom dia, Assembleia, tudo bem? Tudo bem, muito bem, Germano. Temos aí mais um certame, né? O que o IFE está oferecendo para a comunidade? São 380 vagas em 9 campos ao todo no estado do Piauí. Teresina são 2 campos, 3 campos, os 3 campos de Teresina oferecem cursos na modalidade Proeja. O Proeja é o programa de jovens, educação de jovens e adultos. Para participar desse processo, a pessoa tem que ter acima de 18 anos e não ter concluído o ensino médio ou estar cursando o nono ano do ensino fundamental para concluir agora, no ano de 2023, né? Diretor, quais são os principais cursos que estão sendo ofertados? Em Teresina, no Campus Teresina Zona Sul é o curso técnico em administração. No Campus do Diceu também é o técnico em administração. E no Campus Teresina Central é o curso de sorveteiro. Então, no Diceu é à noite, no Teresina Central, no Teresina Zona Sul também à noite. São 40 vagas. Totalmente gratuito. E a diferença também desse processo seletivo do Instituto Federal do Piauí é que ele não tem teste classificatório, não tem prova. O processo seletivo é feito por uma seleção do preenchimento de um questionário socioeconômico. Esses cursos, como é que eles são escolhidos? Existe uma demanda? Como é que ele é feito? Os cursos do Instituto Federal do Piauí, eles primam por algumas questões ou alguns critérios, né? O critério, evidentemente, é a capacidade que aquele curso tem de colocar o profissional no mercado de trabalho e ele ser absorvido de uma forma mais rápida, né? Então, essa demanda é uma demanda que vem tanto da sociedade como também de uma demanda reprimida de qualificação em determinada área. Então, a área de administração, por exemplo, é uma área que é extremamente buscada, concorrida. E este programa, o Programa de Educação de Jovens e Adultos, ele visa também atingir aquelas pessoas que estão fora da educação há muito tempo, fora das salas de aula há muito tempo. Tanto é que só é acima de 18 anos, nós temos um curso, por exemplo, no Terezinha, na Zona Sul, que é o curso de Gastronomia, nessa mesma modalidade, nós temos alunos de 20 a 70 anos, para você ter ideia. Não existe limite para você voltar a estudar. Então, é uma oportunidade para quem deixou de estudar há muito tempo, que quer voltar a estudar, que quer se qualificar e quer dar continuidade à sua formação. Justamente o que eu ia perguntar era a questão do limite de idade, né? Se existe um limite ou não. O limite é o mínimo, né? Não pode ser menor de 18 anos, né? Porque a legislação, para a modalidade proeja, ela exige que seja acima de 18 anos. Qual a duração desses cursos? Três anos. E a vantagem é que, no caso da formação, o aluno sai com duas habilitações, né? Ele sai com dois certificados, digamos, duplo, né? Ele sai com o certificado de conclusão do ensino médio e sai com o certificado de técnico profissional. Ou em administração, ou em comércio, ou, por exemplo, em Parnaíba, tem um curso de eletricista em energias renováveis, também na modalidade proeja, paulistana tem técnico em recursos humanos, ou seja, a pessoa sai com a formação do ensino médio e essa formação técnica também. Esses cursos, né, eles acontecem em períodos diferentes ou só um mesmo período? Ah, no caso, o ingresso? E amanhã, tarde, noite? Aí, cada campus tem o seu horário. Aqui em Teresina, o Zona Sul é à noite, e o Diceu também é à noite, e acredito que o Central também seja à noite. Bem, em anos anteriores, como é que foi essa procura? Na modalidade proeja, a procura, ela é diferenciada, porque, como, por exemplo, o público, não é o mesmo público que está ali cursando o ensino médio, que vai fazer o nosso classificatório, que a procura é muito grande, e as pessoas estão paradas há muito tempo de estudar e precisam retornar. Então, a procura em Teresina, ela sempre foi significativa, né? O Zona Sul foi o campus que sempre ofertou, e agora o IFP ampliou as vagas, Piripiri também tem, que é o técnico investuário e técnico que é administração. Você pode entrar, inclusive, na página do IFP, né, instituto www.ifp.edu.br, barra notícias, que você vai ver lá o nosso edital, com a disponibilidade de vagas, o campus de seu interesse, perto da sua cidade, também tem José de Freitas, por exemplo. Então, são nove campos ofertando 380 vagas, né? Bem, pra fazer inscrição, somente pelo site ou presencial? Presencial. Aí, quem quer se inscrever, vai lá no campus do IFP, da sua cidade, apresentando cópia originais de RG, preferencialmente. Ah, eu não tenho RG, só estou com a CNH. Pode levar CNH, pode levar carteira profissional, preferencialmente seria o RG, mas se você não tiver, leva qualquer um desses outros documentos também. O CPF, cópia e original. O comprovante de conclusão do ensino fundamental, né, o certificado de conclusão do ensino fundamental, ou o histórico escolar, com uma declaração, né, de que você está concluindo o ensino fundamental este ano. Muito bem. E o corpo docente? Como é que é formado esse corpo docente? A gente costuma dizer, por exemplo, que o Instituto Federal do Piauí é uma das poucas instituições, acho que é setuando o ESP e o UFP, que mais de 90% do seu corpo docente é composto por mestres ou doutores em todas as suas áreas, né. Então, é um corpo docente muito qualificado, pessoas que também atuam, atuam ou atuaram no mercado próprio para poder colocar essa pessoa, porque essa é a característica do Instituto Federal do Piauí, é que quando você faz um curso no Instituto Federal, você já sai praticamente apto a atuar no mercado de trabalho, imediatamente à conclusão do curso. E para esses cursos, há parcerias com a iniciativa privada? Existem algumas procuras e fazemos, desde que seja, por exemplo, nós temos parcerias firmadas com a SUPARC, para qualificar as pessoas vinculadas às empresas que estão ligadas à SUPARC, que é a superintendência de parcerias público-privada do Governo do Estado. E as empresas privadas também podem nos procurar, vamos querer formar uma turma nessa área, estamos à disposição para conversar, com certeza. Professor, muito obrigado pelas informações e tem sucesso para quem procurar esses cursos. Eu é que agradeço e o Instituto Federal do Piauí está de portas abertas para receber quem quer se qualificar e voltar a estudar e ingressar de uma maneira mais qualificada no mercado de trabalho. Olha, no próximo bloco você vai conferir. A Agência Nacional de Saúde Suplementar autoriza reajuste dos planos de saúde individuais e também familiares. Voltamos já. A informação não para. Acesse www.al.pi.leg.br.tv E fique em dia com notícias importantes para você. Nova plataforma muito mais intuitiva. Você pode navegar à vontade. E mais, link para assistir ao vivo à TV Assembleia. www.al.pi.leg.br.tv TV Assembleia, feita para a gente. É o que liga. E hoje é celebrado o Dia Mundial do Doador de Sangue. Uma programação especial foi organizada pelos bancos de sangue aqui da capital para reconhecer e agradecer pessoas que doam sangue, além de conscientizar sobre a importância desse ato de solidariedade. O Jefferson Luiz é músico e toca sax. O repertório que ele costuma apresentar é muito bem escolhido. Músicas que tocam o coração. Mas calma que essa reportagem não é sobre música. Na verdade, o Jefferson está fazendo um trabalho voluntário no Centro de Hematologia e Hemoterapia do Piauí, o EMOP. Na recepção, com sua música, ele chama a atenção das pessoas para que elas se sintam convidadas a entrarem e doarem sangue. Trazer alegria para os doadores e que seja também uma forma de incentivo. A música, ela acalma a alma, traz paz ao coração. E a gente, tocando aqui para as pessoas, a gente traz um sentimento positivo para quem está doando, para dizer que vale a pena. A música e toda a decoração no EMOP tem o objetivo de celebrar o Dia Mundial do Doador de Sangue, data que é estabelecida pela Organização Mundial da Saúde para conscientizar sobre a importância da doação. É muito importante a doação de sangue, porque a gente aprende que uma bolsa de sangue pode salvar até quatro vidas. E aí, muitas pessoas precisam, porque às vezes as doações são poucas. Por isso que é muito importante a pessoa ter a consciência de vir. Dói um pouquinho, mas vale a pena. É muito gratificante você ter a sensação que está ajudando os outros. Durante essas ações, quem trabalha no setor de captação de doadores do EMOP percebe que o número de doadores aumentam. E o objetivo é exatamente esse, fazer com que as pessoas doem não só para os conhecidos, mas façam o ato de forma voluntária, porque isso pode salvar até quatro vidas. Nós fazemos o setor de captação, nós ficamos responsáveis por essa parte de captar os doadores. Fazemos trabalho educativo, onde a gente vai até as escolas, faculdades, empresas, grupos de jovens, grupos de igrejas, onde a gente procura sensibilizar as pessoas da importância da doação de sangue. A gente entra em contato com esses parceiros, onde a gente vai firmar essas parcerias para a gente ter esses doadores aqui doando durante todo o ano. Então a gente agenda campanha interna, campanha externa, no sentido de ter esses doadores aqui doando regularmente. Nós aqui do Estado temos dois bancos de sangue, mas eu vou te explicar como é que funciona. O primeiro é o EMOP. O EMOP é responsável por doações para toda a rede pública. Ele tem três núcleos, um hemocentro aqui em Teresina e também 28 agências. Mas além disso, lá do EMOP a gente veio para cá para o GSH, que é um banco de sangue responsável pela rede privada. Ou seja, eles dividiram esses atendimentos, porque a demanda de pacientes é alta e toda ajuda é válida. A doação permite o tratamento de pacientes com condições de saúde mais graves, como acidentados, pacientes oncológicos, mulheres em trabalho de parto, pessoas que passam por cirurgias complexas e muitos outros casos que a transfusão de sangue é necessária. Por causa dessa alta necessidade, não existe um tipo de sangue específico. Toda a doação é bem-vinda. O quesito de ser O positivo ou negativo é a quantidade que a demanda é maior. Mas tanto A positivo, O positivo, qualquer tipo sanguíneo é sempre bem-vindo, porque salva vidas. Isso que é o mais importante, né? Tem que ser uma boa ação mesmo dos doadores vir a um banco de sangue, realizar a sua doação para ajudar aquelas pessoas que necessitam de transfusões de ácido para sobreviver. Infelizmente, sangue não existe no mercado e essa é a mesma boa ação, é a boa atitude desses doadores a vir a salvar vidas. Todas as pessoas saudáveis podem doar. Basta pesar 50 quilos, estar alimentado e, o mais importante, ser solidário com o próximo. Quando esse doador chega aqui, ele vai fazer um cadastro, vai passar por uma avaliação médica, onde o médico vai avaliar se esse doador está apto a doar. Se estiver tudo ok, aí que será realizada a coleta de sangue. Então, é importante, você que é doador, continue doando regularmente. Você que nunca doou, venha até o hemocentro fazer sua doação de sangue. Além disso, também é feito o processo de fracionamento das bolsas. As bolsas só são liberadas para transfusões, conseguem totalmente os resultados sorológicos e imunodematológicos, para a gente dar mais uma segurança, bolsas de segura para os pacientes, né? Porque ele já está com o sistema debilitado. E para receber qualquer tipo de bolsa, em vez de ajudar, faz a piorar. Por isso, a gente tem esse cuidado de liberar bolsas, que realmente se o teste estiver tudo negativo, tudo certinho, para dar mais segurança para esses pacientes. A gente continua falando de saúde. A Agência Nacional de Saúde Suplementar autorizou um reajuste de quase 10% nos planos de saúde individual e familiar. Notícia que não agradou o brasileiro. De acordo com a Agência Nacional de Saúde Suplementar, o reajuste deverá atingir 8 milhões de brasileiros e poderá ser aplicado pela operadora no mês de aniversário do contrato. Eu acho um absurdo, né? Porque já está caro o plano, ainda mais com esse aumento, e eu não estava nem sabendo nesse momento. Eu quero que eu vim saber, mas eu acho um absurdo, porque já está muito caro. Eu pago para mim mais três filhos. Procurar um mais barato, porque está caro demais. Eu acho um absurdo, né? Ainda mais que o país vem vivendo em um problema de readaptação depois de uma pandemia dessa que nós passamos. É complicado, porque você vê que estão aumentando todas as coisas e tudo é baseado em cima do combustível, segundo é o que eles falam, né? E de antemão o combustível está em queda, né? Como tem uma quedazinha, e nada se faz para baixar. E não justifica esse aumento do plano, porque não está fácil as coisas. É um aumento pequeno, mas se você for botar isso aí no percentual do ano inteiro, quanto é que não vai dar para quem tem filho como nós temos? Aí complica. A gente já faz o sacrifício de pagar, entendeu? E de repente aparece o aumento. A Agência Nacional de Saúde Suplementar destaca que o percentual aprovado se baseou na mesma metodologia que vem sendo adotada desde 2019. O cálculo considera a variação das despesas assistenciais e o índice nacional de preços ao consumidor. Este advogado especialista em direito do consumidor avalia a medida. Esse reajuste foi aplicado para planos individual e familiar que representam em torno de 16% dos consumidores totais de plano de saúde. A gente esperava que fosse inclusive até um valor mais elevado, tendo em vista que o de 2022 foi em torno de 15% e nesse ano de 2023 os planos de saúde vêm aplicando nos planos coletivos por adesão e nos planos coletivos empresariais percentuais de 30% até 70%. Então a gente vê com estranheza em relação à aplicação de percentuais tão discrepantes. Em relação a esse percentual para plano individual e familiar, ele já é um cálculo, então ele está dentro da legalidade, dentro da norma legal. Então o que é que o consumidor pode fazer nesses casos para economizar? Ele pode fazer talvez uma mudança de plano de saúde, que a gente chama de portabilidade com direito à carência, ou ele pode se manter no plano. Mas o que é que ele tem que observar em relação a isso? Se o índice vai ser aplicado corretamente, porque pode ser que o plano de saúde aplique um índice maior do que o permitido. Nesse caso ele vai estar sendo lesado e ele pode sim procurar os direitos dele. Para saber mais detalhes sobre o reajuste, o consumidor pode acessar o site www.gov.br.ans ou ainda acionar a central de atendimento através do telefone 0800 701 9656. É importante que o consumidor se atente bem à questão da data de pagamento do seu plano de saúde. Por quê? Porque anualmente o consumidor pode atrasar 60 dias. Esses 60 dias não é 60 dias de um boleto específico, é 60 dias anual. Ou seja, se no mês 5 ele atrasou 10 dias, no mês 6 ele atrasou 5, ele vai contar 10 mais 5, 15 dias, até chegar nos 60 dias. A partir disso, pode ser que o plano de saúde faça o cancelamento dele. Só que antes ele tem que fazer as notificações notificações na casa do consumidor e para que essa notificação seja válida, o consumidor tem que receber, mas também o consumidor tem a obrigação de estar sempre atualizando seu dado cadastral junto, o plano de saúde, para que ele tenha o endereço correto. Bom, e o Ministério da Saúde habilitou novas equipes do programa Saúde Bucal. A iniciativa vai garantir melhorias no atendimento e cobertura nos serviços de saúde e de odontologia para a população piauiense. Para sabermos mais sobre o funcionamento deste programa, nós vamos conversar aqui no estúdio com a coordenadora estadual de saúde bucal da Secretaria Estadual de Saúde, Roberta Alvarenga Salvador. Bom dia, Roberta. Bom dia. Muito bem. Temos aí novas equipes, quais as quantidades e onde essas equipes estarão atuando? Então, foram agora com essas últimas portarias que saíram do Ministério da Saúde, foram habilitadas 25 equipes de saúde bucal. Elas estão espalhadas entre os municípios do Piauí. No Piauí, a gente já tem um total de 1.302 equipes de saúde bucal. É praticamente o único estado que tem pelo menos uma equipe de saúde bucal em cada município. Muito bem. Como vai funcionar a atuação dessas equipes? Então, as equipes atendem na UBS, na UBS mais próxima, no postinho de saúde. Aquela pessoa que tem interesse em fazer sua avaliação, em estar verificando como é que está a sua saúde bucal, deve ir até o postinho de saúde, procurar pelo cirurgião dentista, para daí sim ele fazer a avaliação, verificar as necessidades do paciente e, se for o caso, encaminhar para os outros serviços que também fazem parte do Brasil Sorridente. Esse programa Brasil Sorridente, você estava me contando, já tem quase 20 anos. Exato. Como é que ele tem se desenvolvido no estado do Piauí? Então, aqui no Piauí, a gente conta, além das equipes de saúde bucal, que são essas 1.302 equipes espalhadas por todo o Piauí, a gente tem também outros serviços, que são a ZUON, que são Unidades Odontológicas Móveis. Essas unidades vão até aqueles locais de difícil acesso, em assentamentos, em locais quando há populações ribeirinhas, áreas quilombolas e etc. Essas 1 servem justamente para isso, para acessar esses locais difíceis. Além disso, quando há necessidade de um tratamento mais especializado, a gente encaminha os pacientes para os CELS, que são os Centros de Especialidades Odontológicos. Lá são realizados procedimentos mais especializados, como cirurgias mais complexas, tratamento a pessoas com deficiência, canal, que é bem comum ser necessário. E também temos os laboratórios regionais de próteses dentárias, são chamados LRPD. Esses laboratórios, quando há necessidade também, eles realizam essa parte de reabilitação do paciente. Quando o paciente extraiu algum dente que precisa de próteses, nesses laboratórios que são realizados, são confeccionados. Temos também aqui no HPM, dentro do Piauí, o atendimento, a rede de cuidado das pessoas com deficiência, que é justamente para atender essas pessoas com deficiência, que necessitam muitas vezes de serem internadas, receberem sedação. Então, a gente tem aqui em Teresina o HPM que faz esse serviço. Agora, o Brasil Sorridente já chega a todos os municípios piauienses, né? Sim. Então, como é que os municípios têm recebido esse programa? Como é que eles têm desenvolvido, têm feito além do programa? Exato. Todos os municípios, a gente tem um grupo, inclusive, e todos os municípios têm interesse em estar ofertando os serviços odontológicos à sua população. Agora, nós aqui da Secretaria, o nosso trabalho no momento, principalmente, é fazer com que os municípios alcancem o teto de equipes, porque tem muitos municípios que podem ter mais de uma equipe de saúde bucal e ainda não tem. Então, a gente está sensibilizando os municípios para que aumentem esse número de equipes, para que solicitem o credenciamento ao Ministério da Saúde e para que, dessa forma, facilite o acesso da população e a qualidade do serviço também, dos atendimentos. Com relação a recursos, há recursos do governo federal nesse programa? Sim. O Ministério da Saúde transfere recursos de custeio mensalmente para todos esses programas que eu falei. Todos eles têm um repasse, tanto de implantação, quanto de custeio mensal. Tanto para a equipe de saúde, LRPD, CELS e o ONU. Beto, há uma preocupação, realmente, do Poder Público Municipal, dos gestores municipais com essa questão da saúde bucal ou se deveria se preocupar mais? É. Agora, como eu estava ali falando, o presidente Lula sancionou a lei que torna, de fato, o Brasil sorridente, a política nacional de saúde bucal, torna uma política de Estado. Então, agora, de fato, a saúde bucal está dentro do campo de atuação do SUS. O que essa medida traz? Ela torna obrigatório o atendimento odontológico. Ela torna obrigatório e um direito de todos. Então, a partir de agora, a partir do momento que essa lei é sancionada e começa, de fato, a funcionar, os gestores têm que ter um olhar mais atento. Eles não podem mais deixar a saúde bucal, que, infelizmente, é uma queixa de toda a população. Não podem mais deixar a parte dos atendimentos odontológicos nem interrompidos, não se pode mais interromper atendimentos e nem deixar a saúde bucal em segundo plano. Tem que ser olhado mesmo como se deve ser. E o Piauiense, ele tem procurado mais a saúde bucal ou o Piauiense está relaxado com relação a isso? Não, procuram, procuram. E após a pandemia, a gente teve essa demanda bem reprimida, por conta que os atendimentos que estavam sendo realizados eram só de urgência e emergência. Então, após a pandemia, essa demanda aumentou sim, eles procuram sim. A gente até pede que procurem, continuem procurando, se informem, façam um autoexame bucal, observem se não há nenhum sinal, algo como uma cárie. Hoje, todo mundo sabe o que é uma cárie. Verifique se a gengiva não está sangrando, que é um sinal de gengivite. Além disso, outros fatores, que é manchas ou feridas, que, por exemplo, não cicatrizam por mais de 15 dias. É bom observar, para a gente diagnosticar, porque pode também ser, não que seja, mas pode ser um caso de câncer bucal. Então, é importante que antes de tratar, a gente previna. E a gente pede à população que vá, que procure saber antes de sentir dor. Tem alguma situação específica que a Secretaria de Saúde tem dado um olhar maior com relação à saúde bucal? Sim. Além dessa questão que eu lhe falei, que nós estamos trabalhando junto com os municípios para conseguir alcançar o teto de equipes nos municípios, a Secretaria de Saúde também está com os processos já em andamento, já praticamente bem finalizados, para a implantação de CELs estaduais. Nós já temos aqui os CELs, são CELs que vão estar nas macro-regiões a princípio, e depois outros que a gente está trabalhando para colocar um em cada território. Mas são cinco CELs, seriam em Teresina, Floriano, Picos, Parnaíba e Bom Jesus. Esses CELs, eles vão estar, vão ser CELs estaduais, que vão atender, vão estar nesses municípios, porém vão atender todo o entorno. Então, é um pedido do governador para que esses CELs sejam o mais rápido possível implantados. E o acesso à população, continua sendo gratuito para esses serviços? Sim, todos esses serviços que eu citei aqui são gratuitos, né? A única coisa que a gente pede é que a população, a porta de entrada, né, de todos esses serviços que eu falei, tem que ser o postinho do seu bairro. Então, a gente pede à população que procure, né, o posto do seu bairro, para que seja, assim, avaliado pelo cirurgião dentista da sua área ali, e daí sim, se for preciso, passe para os outros serviços. Ele encaminhe para os outros serviços. Não, a ideia é que todo mundo mais sorridente e com mais saúde. Com certeza. A Política Nacional de Saúde Bucal, ela quer justamente isso. A gente trabalha a promoção da saúde, a prevenção, né, a recuperação e também a reabilitação, né? Está tudo incluso dentro do programa Brasil Sorridente, e é isso que o governo federal, o governo do estado, nós da CESAP queremos, né? A saúde bucal, né, que as pessoas possam sorrir, né, com dignidade, né, com funcionalidade, né, e que tenham mais saúde no geral. Bom, Roberto, muito obrigado pelas informações e sucesso no programa. Tá ok, obrigada. Bom dia. Bom dia. Bom, a seguir, baixa umidade relativa do ar pode provocar aumento de doenças respiratórias. Mais detalhes, depois do intervalo. A Assembleia Legislativa do Piauí está do seu lado e quer você cada vez mais perto da gente. A Interleges proporciona acesso e transparência dos trabalhos legislativos. Disponibilize treinamento em um portal modelo para as câmaras municipais de todo o estado. Além de fiscalizar, propor e aprovar leis que melhoram a sua vida. A Assembleia Legislativa movimenta o Piauí Interleges. Assembleia Legislativa do Piauí. Em disposição, garganta inflamada, pele, olhos e nariz secos. Esses são alguns sintomas provocados pela baixa umidade do ar. E quem tem problema, sim, tem sofrido ainda mais nesse período que tem apresentado índices abaixo do percentual desejado. A situação é atípica para essa época do ano com o Piauí castigado com sol escaldante, temperaturas de até 1 grau acima do esperado e umidade abaixo dos 30%. O que, para essa climatologista, já é considerada situação de alerta. O que a gente está percebendo é uma alteração nos sistemas atmosféricos que estão interferindo, tanto na temperatura quanto na umidade, que está se apresentando em vários municípios, inclusive abaixo dos 30%. Nós fazemos um monitoramento em colaboração com o IMET, a FUNSEM e a ANA. E, através desse monitoramento, nós estamos coletando esses dados, através de estações meteorológicas. E a gente vem observando que, nos últimos 10 dias, esse comportamento tem sido atípico. E, de acordo com dados da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado do Piauí, essa condição tem sofrido impacto direto do fenômeno El Ninho e deve se intensificar com a proximidade do BR-Obró. Já que, nos últimos 10 dias, vários municípios do Estado seguem listados entre as cidades com menor índice de umidade relativa do ar no Brasil. O El Ninho, quando ele está ativo, é um fenômeno natural que ocorre no Oceano Pacífico, mas que influencia as dinâmicas atmosféricas de todo o planeta, na verdade, de maneira global. E, para o Nordeste, ele afeta principalmente as secas. O período de estiagem vai ser bem mais significativo do que nos anos em que o El Ninho não está ativo. Municípios do Sudoeste piauiense vêm atingindo níveis preocupantes, como Alvorada do Gurgueia, Bom Jesus do Piauí, Corrente, Buriti, Canto do Buriti. E as temperaturas também, elas vêm se apresentando como se fosse já o mês de agosto, por exemplo. O monitoramento, através dos dados do IMET, alguns municípios do território piauiense vêm apresentando essas taxas, ficando entre os 10 municípios do Brasil com menor índice de umidade relativa do ar. A combinação perigosa de altas temperaturas e clima seco pode favorecer o aumento de doenças respiratórias. Por isso, é fundamental redobrar os cuidados com a saúde nesse período, principalmente entre crianças e idosos. Esses processos de baixa umidade terminam desencadeando algumas alterações e sintomas e sinais nos pacientes, nas pessoas, mais precisamente na autorrenolaringologia, nas vias aéreas superiores. Podem gerar alguns diagnósticos que nós temos formados, como rinite ou rinocinusites, ou mesmo resfriados. Isso termina atrapalhando bastante a qualidade de vida, nossa atividade, nosso trabalho, lazer. Pode acontecer na população em geral, porém a gente sempre tem um receio a mais nos extremos de vida, que são as crianças e os idosos, esses extremos de vida devido ao próprio autocuidado nas crianças, devido a necessidade de algum responsável fazer todo um acompanhamento, orientação e até tratamento. E nos idosos também, mas agregado a isso tem-se doenças e comorbidades associadas que precisam ser levadas em consideração para um melhor tratamento também. O especialista lembra ainda que é fundamental intensificar a hidratação e cuidar também da higienização de aparelhos que ajudam a amenizar o intenso calor, como ar-condicionado e umidificadores. E alerta que é preciso ficar atento aos primeiros sinais de qualquer processo inflamatório das vias aéreas. Pessoas que começam a coçar bastante o nariz, sangrar o nariz, arder o nariz, coçar a garganta, ter pigarro, ter incômodos, isso termina sendo um primeiro ponto de partida para você ter que ir em busca do médico. Isso muitas vezes é o estopim, onde pode desencadear problemas bem significativos e que termina atrapalhando a qualidade de vida, onde muitas pessoas devem fazer até um tratamento mais crônico para isso. Então, são medidas muitas vezes pequenas, mas são de grande valia para o nosso dia a dia. No período das festas juninas, cresce o uso de fogos de artifício, mas sem cuidados adequados, a utilização desses artefatos podem ser perigosas, podendo ocasionar graves acidentes. A primeira dica está relacionada aos locais de comercialização dos artefatos. No mercado especializado, são várias opções encontradas. Quem compra o produto deve estar atento às informações contidas no rótulo da embalagem, como a classificação, manuseio e a validade. Algumas orientações são fundamentais para evitar os acidentes. Exemplo de foguete, tem muitos acidentes com foguete porque as pessoas insistem em soltar o foguete com a mão, na mão. E não é adequado soltar na mão. Toda caixa de foguete vem com a base de lançamento. Você tem que colocar o foguete na base de lançamento, colocar no chão, calçar com duas pedras para não virar, acender e sair de perto. Soltar o ar livre, fora de árvores, sem alcance de árvores, de infiação elétrica, longe de escolas, longe de hospitais, para evitar qualquer tipo de acidentes. Tem a linha da categoria C, que é a partir de linha de foguetes até linha de girandos. Então, são produtos que têm que ser manuseados apenas por pessoas maiores de idade, sem uso de bebida alcoólica, para poder não ter nenhum tipo de risco. E tem as linhas de categoria A, que são as linhas infantis, que é para crianças, que são os estalinhos, os traques, que são artefatos de poder menor ofensivo, na verdade. São bem maleáveis, para criança pode utilizar, mas sempre observar a orientação de uma pessoa maior de idade para estar ali por perto, para que não aconteça nada, se sua festa não vire um perro, né? De acordo com o setor de estatística do HUT, os acidentes envolvendo vítimas por conta de fogos de artifício representam 20% das ocorrências. As regiões mais afetadas são as mãos, o braço e o rosto. Na maioria dos casos, são necessárias intervenções cirúrgicas. Os traumas envolvendo fogos de artifício, que são queimaduras de maior complexidade, nós recebemos no HUT para tratamento com equipe muito especializada, que é uma equipe que envolve vários especialistas e que, na maioria dos casos, necessitam de intervenções cirúrgicas e acompanhamento diário por essa equipe especializada. Vale ressaltar que o HUT é o único hospital público que dispõe de unidade de tratamento de queimados para receber esse perfil de pacientes e ter o tratamento e o cuidado adequado. Enfim, por isso mesmo, cuidado redobrado ao manusear os fogos, né? Cuidado redobrado para evitar traumas importantes, cuidado com as crianças para poder a gente evitar também esses traumas e que a gente possa ter um período tão bom como esse acontecer da melhor maneira possível. E no próximo bloco, você vai ter detalhes. Olha, o Fluminense enfrenta o Atlético Cearense pela Série D do Campeonato Brasileiro. Voltamos já. A Assembleia Legislativa do Piauí está do seu lado e quer você cada vez mais perto da gente. A TV Assembleia aproxima você do Legislativo Piauiense. Com cobertura completa do trabalho dos deputados estaduais. Atuação nas comissões e sessão plenária com transmissão ao vivo. Educação, saúde, cultura, esporte e entretenimento. Valorizamos o que é nosso. A TV Assembleia respira Piauí. Além de fiscalizar, propor e aprovar leis que melhoram a sua vida, a Assembleia Legislativa movimenta o Piauí. TV Assembleia. Assembleia Legislativa do Piauí. E agora o nosso assunto é esporte. Hoje a equipe do Fluminense faz o seu retorno na Série D do Campeonato Brasileiro. Nossa equipe de reportagem acompanhou a equipe no seu último treino antes do confronto com o Atlético Cearense. O Fluminense precisa fazer diferente para conseguir sair vitorioso sobre o Atlético Cearense. Isso porque os dois times empataram na última partida no sábado lá no Ceará por 1x1. Então se o nosso Fluminense sair vitorioso, ele vai subir na tabela e isso vai dar um ânimo para toda a equipe. A gente procura se alientar em todos os detalhes. A gente procura se manter bem focado, apesar do pouco tempo de trabalho, de tempo que a gente tem. A gente procura focar sempre nos detalhes, que é isso que está levando os jogos à decisão. Todo jogo a gente tem que estar focado, todo jogo a gente tem que estar pensando em ganhar, até porque todo dia tem que matar o leão. Eu acho assim que esse negócio de ânimo, eu acho que a gente já tem que ter desde o começo do campeonato, né? É uma coisa que a gente tem que ter dia a dia trabalhando e isso não vai faltar, até porque também o difícil é para quem está lá embaixo e graças a Deus a gente saiu da parte de baixo. A rotina da Série D é corrida, tem muitas viagens e com isso sobra pouco tempo para o treino no campo. E quando os jogadores colocam as chuteiras e entram no gramado, é para usar o que cada um tem de melhor, para que ao final o descanso do time seja priorizado. Depois do empate, jogando fora de casa, um ponto ele é importante sim, mas ele é importante quando você tem uma vitória logo em seguida, né? Que você dá um salto enorme para frente. Então os jogadores estão cientes, nós precisamos ganhar esse jogo, até para sair daquela posição lá atrás e já entrar no meio dos quatro, né? Eu acho que é onde o nosso time merece estar. Então eles estão cientes disso, estão trabalhando bem. Infelizmente a gente não pode trabalhar muito, porque não tem tanto tempo, tem mais priorizado descanso deles do que o próprio trabalho. Mas eles estão cientes do que deve fazer. O Vaqueiro é o sexto colocado no grupo 2 da Série D, com 6 pontos. Fica atrás do Ferroviário, que é o primeiro, com 19 pontos. Parnaíba, que vem a seguir, com 11. O Maranhão, logo abaixo, com 10. Seguido do Tocantinópolis, com 8 pontos. E do Atlético Cearense, que tem apenas 1 ponto na frente do Fluminense. Até agora, foram sete jogos disputados pelo Fluminense no Campeonato Brasileiro Série D. Ele venceu uma partida, empautou três e perdeu outras três. Por isso, o time precisa estar alinhado para garantir o ponto para subir na classificação. A expectativa é muito boa. A gente sabe que a gente tem condições de poder classificar o time. A gente tem um jogo muito difícil, né? E importante dentro de casa. A gente precisa somar até mesmo para poder subir na tabela, para entrar na zona de classificação. E tenho certeza que a gente vai fazer um bom jogo. E a torcida para o Fluminense é hoje, viu? O Fluminense recebe o Atlético Cearense às 3h30 da tarde, na Arena do Guerreiro e Pedro II, em partida válida pela oitava rodada da Série D. Também hoje, às 3h da tarde, o Parnaíba vai enfrentar o Calcaia no Ceará. E vamos às notícias, direto no site da TV Assembleia. Olá, no site al.pi.leg.br.tv, você acompanha. Vacina contra a Dengue deve chegar ao Sistema Único de Saúde em até um ano e meio. Estimativa de maio prevê safra recorde de 305,4 milhões de toneladas. De janeiro a abril, Brasil resgata 702 crianças do trabalho infantil. Porque a economia brasileira surpreende, mas o mercado segue estético. Assista toda a nossa programação ao vivo pela internet e nos siga nas redes sociais. Instagram, arroba TV Assembleia Pi, YouTube, TV Alep, Piauí e Legislativo Pi e fanpage, arroba TV Alep.oficial. Até a próxima! E o Bom Dia Assembleia fica por aqui. Tenha uma quarta-feira bem produtiva. Acompanhe nossas reportagens nas redes sociais. 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 Obrigado.